E aí meus queridos, tudo bem? Eu sou o Daniel Barra e hoje eu tô aqui com reforços pra falar sobre como combinar sapato branco. Você sabe? Você tem medo de fazer isso? Depois desse vídeo com a ajuda do Sérgio Froni. Sérgio, tudo bom? Tudo bom, Sérgio é. O Sérgio é estilista e ainda assim ele veio com a missão de simplificar isso pra nós, meros mortais, como usar o sapato branco de uma forma de diversas formas. Vamos? Sérgio, o que você trouxe pra gente? Então, eu acho que hoje a gente vai falar como facilitar a vida de quem quer usar um tênis branco, um sapato branco, que sempre acha que às vezes isso é um problema, que é difícil, que não combina com nada. Hoje a gente vai mostrar que isso é uma coisa muito simples que todo mundo pode usar. É, o que você separou pra gente analisar? Pra começar, a gente pode falar sobre uns looks mais casuais, como que você usa isso na rua, no fim de semana, no momento mais casual, com bermuda, usando bermuda com camisa jeans, usando calça com jaqueta jeans. O look casual é mais fácil, todo mundo já tá acostumado. E além do look casual, você pode levar isso pro... Deixa eu bater um pouquinho mais, desculpa. Não, deixa eu bater um pouquinho mais no jeans, porque jeans, cara, todo mundo tem jeans em casa. Então, acho que vale a gente gastar um pouquinho mais de tempo nisso daí, porque você já tem esse look pronto. Você ganhou um sapato branco, não sabe como usar, e aí você separou umas imagens, né? Então, eu separei umas imagens pra gente ver camisa jeans com bermuda e tênis. Essa imagem que a gente vai ver agora é uma imagem que mostra bem esse look bem casual, de bermuda com camisa, usando tênis branco. Pode ser uma bermuda de sarja, pode ser uma bermuda de um jeans muito clarinho, mas a ideia aí é lembrar da camisa jeans, da lavagem jeans na camisa. Uma coisa legal pra gente, que a gente vai ver agora, é você usar um look bem casual, um look bem de final de semana, de calça casual, calça de sarja, com camiseta, jaqueta jeans, e usar o tênis branco também. É uma maneira muito casual e muito fácil de usar. Essa ideia, esse negócio de você usar duas peças em cima, cara, pode ficar um pouquinho mais quente, mas combina com o verão também. Até porque a gente tá falando de roupas claras, e o sapato branco, ele perde roupas um pouco mais claras. Mas, olha o que a gente vai deixar pro final. A gente vai deixar pro final um negócio que nem todo mundo tem coragem de fazer, nem todo mundo imagina isso daí, mas na hora que vocês verem, os caras, inclusive, que a gente separou, que são os caras de personalidade forte, usando isso daí. Não, chega até o final, que a gente vai evoluir nos looks, a gente vai evoluir na formalidade, e sapato branco aguenta até roupa de casamento. Fácil. E aí, depois dessas roupas, ah, e tem também a calça jeans, né? É, o que é o mais comum do guarda-roupa de todo mundo. Todo mundo tem uma calça jeans em casa, todo mundo, às vezes, não sabe como combinar, às vezes, uma coisa que tá ali no seu guarda-roupa, todo dia olhando pra você. Então, agora, ó, dá uma olhada nessa foto, que é bem bacana de você ver como usar calça jeans de uma maneira muito casual, com tênis bom, tênis bacaninha branco, que vai pra qualquer lugar. Até pra quem pode trabalhar com um look desse, também é bem bacana pra usar isso. Curiosidade em relação a essa foto. A gente olhou até agora três looks com jeans, mas todas são lavagens muito claras. E se a gente pegar um jeans escuro, porque, ó, a gente tem um sapato branco aqui só pra vocês verem o contraste. A gente combinou de vir com camisas escuras pra contrastar. E aí, funciona também? Funciona muito, dá muito certo. Agora, o tênis branco é o queridinho do momento, você pode usar com tudo. Com calça jeans clara, calça jeans escura, look inteiro preto, seja casual, seja mais formal. Você pode usar o tênis branco com tudo agora. Aí você está se perguntando, por que que não tem foto disso? Espera até o final. Galera, é o seguinte, ó, vamos só dar uma quebrada no conteúdo aqui. Comenta se você gosta ou não do tênis branco. Comenta se você acha legal, se você já tinha se imaginado usando antes desse vídeo. A ideia é que a gente venha quebrar alguns paradigmas aqui de uma forma muito simples. E eu espero que esse vídeo ajude vocês. Então agora a gente vai subir na formalidade e ainda assim vocês vão curtir como é que eu uso o tênis branco. Então agora a gente vai falar um pouquinho de um look que muita gente usa pra trabalhar. Você tem um trabalho mais informal. Um look que muita gente às vezes usa por aquele famoso esporte fino. Quantas vezes você tem um casamento, não sabe direito como usar. Ou às vezes o seu trabalho é uma coisa informal, mas que de vez em quando pede pra você usar uma coisa diferente. Porque você tem uma reunião ou não. Então dá uma olhada nessa foto que é bem bacana e fala bem isso. Que é você estar com um look de calça de saja, com camisa, coloca um paletó por cima e um tênis branco. Você tirou o paletó, você tá com uma roupa muito casual. E com o paletó por cima você tá muito bem vestido e adequado pro que tá rolando no momento. Cara, eu olho pra essa foto aqui e eu me vejo em Cuba fumando um charuto com um chapéu branco. Não, isso aí é uma brincadeira. Mas assim, esse daqui pra mim é o look dos sonhos do trabalho. Muita gente desse mercado corporativo que você tem que trabalhar de gravata de segunda a quinta, eventualmente às sextas eles batizam esse dia de casual day, mas aí não dá pra ir de bermuda. Então esse look com calça de saja, tênis branco e um paletó por cima da camisa, que pode ser camisa ou camiseta, isso daí compõe um baita look de tênis branco. E a gente falou também da calça jeans agora há pouco. Agora olha essa outra foto que também segue isso que a gente tá falando e que é calça jeans com paletó. Ao invés da calça de saja que a gente viu no outro, agora a gente vê com calça jeans. E você vê que o cara tá tão bem vestido quanto. Ele tá quebrando a casualidade com o paletó por cima, mas tá usando o tênis branco e tá muito bem vestido também. O casamento de um amigo, o Vagnão, aí Vagnão, quando você vê esse vídeo você comenta aí, ó. Foi numa chácara muito legal, com piscina, tipo, eu lembro que foi o quê? Duas, três horas da tarde, foi assim, casamento de tarde. Cara, esse look era perfeito pra esse casamento. Ah, perfeito. Esse look era perfeito pra esse casamento. Eu lembro que eu fui um pouquinho mais formal, não tinha um sapato branco, ainda não sabia que dava pra usar tão bem assim. Esse look seria perfeito pro seu casamento, Vagnão. Caso de novo? Com a flaga, é claro, né? Caso de novo com a flaga. Nas bodas. Nas bodas eu vou. E aí, por fim, subindo pra caramba a régua, como é que a gente usa esse troço, hein? Aí todo mundo vai achar que a gente tá por fora. Como assim? Usa com roupa social, usa de um look mais chique, vamos dizer assim, com tênis branco? Mas usa, dá pra usar fácil. Olha essa foto que a gente vai mostrar agora, que dá pra ver bem, um cara que todo mundo conhece, que faz parte talvez da realidade de muita gente, aí pra quem principalmente gosta de futebol, David Beckham, usando um costume com camiseta e tênis. E tá muito bem vestido. Você pode até falar, ah, mas ele é um metrosexual, mas é um cara de bom gosto, olha o look que ele tá usando. Não é nada absurdo. É um look bacana, ele tá num evento de tarde, que ele quebrou essa sobriedade do costume que ele tá usando com tênis branco. É, e não é só porque ele é o David Beckham que ele pode usar isso daí, não. A gente pode usar. Falar um negócio pra vocês, o meu irmão foi pro meu casamento dessa forma. Meu irmão tá dando luz à minha frente em relação a esse assunto de moda e estilo. Só que além disso, ele colocou uma gravata fininha, porra, ficou bonito pra caramba. Né? É, Léo, você me ensina essas coisas também. E por último, cereja do bolo. Eu falei pra vocês que é até um negócio chocante. Fala pra mim se esse look que o Sérgio separou pra gente é ou não é perfeito. Olha essa foto que a gente vai olhar agora, o quanto é surpreendente. Pra que muita gente vai falar, nossa, eu tenho um casamento à tarde, ou eu tenho um casamento na praia, ou o famoso, eu não tenho sapato. Quanta gente não tem um sapato hoje? Quanta gente não sabe como comprar um sapato, ou não tem um sapato em casa? Porque hoje em dia todo mundo só usa tênis. Então muitas vezes você vai lá, tem um casamento, vai pôr o quê? Ou às vezes nem gosta, pega, tem gente que não gosta. O que você pode fazer? Você pode usar tênis branco. Não precisa ser branco, mas o branco agora é o queridinho do momento. Aí dá uma olhada nessa foto, olha que bacana isso. O cara tá de terno, tá usando uma camisa muito bem cortada, ele tá muito elegante e ele tá usando um tênis. Quebrou totalmente o look e ao mesmo tempo ele tá extremamente bem vestido. Cara, esse cara tá tão bem vestido, tá tão bem vestido, que com certeza ele tá mais bem vestido do que o noivo. Vai chamar mais atenção que o noivo, esse cara ele tá arregaçando. E assim, é um look super sóbrio. Ninguém vai falar assim, ah, esse cara é heterossexual, não. Se eu nem for falar alguma coisa desse cara, vai falar assim, Esse cara tem personalidade e no próximo caçamento eu vou do mesmo jeito. Você iria? Responde isso daí pra gente, comenta. Você iria? Você conhece alguém que usa dessa forma esse look? Será que a galera tá usando isso já? Porque, ó, sinceramente, eu vi essa foto aqui e me perguntei por que eu nunca fiz isso. E é tão simples, né? É tão simples. E quem não tem um tênis branco em casa? É tão simples, cara. É um item versátil. A gente fica querendo comprar preto, 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 porque preto é coringa. Esse cara aqui também pode ser. É só a gente pensar um pouquinho. E esse vídeo eu espero que tenha ajudado vocês a pensar sobre esse assunto. Galera, o Sérgio Frônio é estilista. Ele se rebolou aqui pra trazer uma linguagem simplificada aqui pro canal. Mas se vocês quiserem, ele tem conteúdo suficiente pra subir a régua e falar de assuntos mais complexos. Pra isso, comentem, perguntem tudo que vocês querem. Beleza? Sérgio, obrigado. Obrigado, galera. Obrigado demais. Galera, dá um like aí, porque esse vídeo a gente fez com muito carinho. Tênis branco é um assunto que eu queria falar há muito tempo, até porque eu tinha muita curiosidade. Comentem tudo que vier à cabeça de vocês. E inscrevam-se no canal, né, galera? Até o próximo vídeo. Beijo grande.